Sou o deus pote do antigo Egito Venho do macro, estou no micro No meu ensino, trago a verdade A humanidade, entenderá o mito Sou o deus pote do antigo Egito Venho do macro, estou no micro No meu ensino, trago a verdade A humanidade, entenderá o mito Se quer saber como foi feito o universo A Dun-Ha não tinha parceira pra fazer o que o humano chama de sexo Com a Dun-Ha se quer saber o que gerou A grande explosão que chama de Bengui A Dun-Ha fez cósmica asturnação Pra jorrar seu seme A Dun-Ha segurou seu falo Masturou-se e criou o mato Do seu seme nasceram dois filhos E cobraram, criaram o micro E o micro humano foi criado Pra sentir Dun-Ha orgástico O orgasmo é o atun-ha interno Se quer saber como foi feito o universo A Dun-Ha não tinha parceira pra fazer o que o humano chama de sexo A Dun-Ha não tinha parceira pra fazer o que o humano chama de sexo Com a Dun-Ha se quer saber o que gerou A grande explosão que chama de Bengui A Dun-Ha fez cósmica masturbação Pra jorrar seu seme A Dun-Ha segurou seu falo Masturou-se e criou o mato Do seu seme nasceram dois filhos E cobraram, criaram o micro E o micro humano foi criado Pra sentir A Dun-Ha orgástico O orgasmo é o atun-ha interno E o universo O orgasmo é o eterno E o universo O orgasmo é o eterno A Dun-Ha A Dun-Ha Toda vida que existe, existirá Veio do sêmen De a Dun-Ha Do orgasmo Do orgasmo Do orgasmo E você provar É o machista De a Dun-Ha Do orgasmo Do orgasmo Do orgasmo Obrigado.